O final do arco-íris? Não, 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 não. Pra virar dos Smurfs. Não, 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 não. Nós mandamos o Oscar Filho para um leilão de pequenos pôneis. Você acredita? Juro, é isso? Juro, é verdade. Eu tô falando que esse mundo tá muito bom. É um leilão beneficente da ação criança. A nossa contribuição foi enviar um pequeno equino mágico deste programa Oscar Filho para ser leinoado, veja você, acredite se quiser, para uma obra de caridade. Olha isso! O custe o que custar de hoje está acompanhando o Ação Criança, que é um evento beneficente, onde pequenos pôneis serão leiloados. Assim como ela, eu também serei leiloado. Aliás, quanto você acha que tá valendo esse corpinho aqui, hein? Hein? Olha só que bacana, me convidaram pra dar uma desfilada lá embaixo. Então, como aqui é o lugar onde as modelos que vão desfilar estão, então vou lá pedir uns conselhos. Você acha que eu tenho que fazer assim pra eu me valorizar mais em tempos de crise, essa coisa da queda da bolsa, você acha que eu como que eu tenho que fazer pra eu crescer? Vamos de frente. Sei lá! Não me maquiar, não. Eu quero ser modelo preciso. Precisa? Obrigado mesmo. Ai, pessoal, tô com uma roubada. Vocês vão fazer muita... O que vocês vão? Me fala o que você vai fazer. Tá muito branco, precisa dar uma... Foi, Ellen, tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Ai, meu Deus, você quer me comprometer, né? Sua performance como cafajeste foi tão boa que eu quase apanhei em casa. Mas ainda bem que foi você, porque se ele batesse em mim, eu não ia aguentar. Se eu te bater, ele bater em você e falar, vem cá, Ellen. Não, olha lá. Um beijo pra todo mundo, sei que é 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 que é. Adoro vocês. Você tá preparando uma peça chamada Legalmente Loira, é isso? Não, agora eu tô preparando uma peça só pra janeiro. Fala da cabeça de uma adolescente que acredita que pra ser feliz tem que cortar um dia um bigbilical, sabe assim? Um bigbilical, é um cordão, um cordão seria, na verdade. Agora você vai me sacanear muito, né? Agora eu tô foda. Eu tô na mão de vocês. Ótimo, ótimo. Eu vou adorar. Olha só quem tá ali, a Priscila. Oi, Priscila, tudo jóia? Tudo bem? Tudo ótimo. Sabe quem eu sou, né? Sei, pequeno pônei. Tá vendo, todo mundo sabe isso. E você me daria quanto, assim, pra me ter, sei lá, em cima dos doçóis, aos estantes, sei lá? Um cem reais. Cem reais? Um cem reais, quer dizer. Tá começando pra melhor o negócio. Você é protetora dos animais, né? Você tinha aquele programa. Exatamente. Você cuidaria de um pequeno pônei? Você é maltratado. Eu sou maltratado. Eu sou da nossa equipe. Sim. Me chama que eu vou lá, defendo. As pessoas me batem, eu preciso de carinho, eu preciso de amor. Eu sei. Ai, Luiz, eu gostei tanto de conversar com ela. Exceto uma coisa, eu tô com mais gloss do que ela. Toda menina já gostou de pequeno pônei um dia, então você tá saindo muito bem, com certeza. Mas você não acha que as mulheres crescendo, elas querem coisas maiores, tipo, grandes pôneis, grandes garanhões? Você se considera pequeno pônei Dana Hickman ou não? Pônei Dana Hickman? Rapaz, a mulher daquele tamanho lá, pônei é muito pouco. Porque o meu apelidinho no programa lá no CQC é pequeno pônei. E hoje eles me trouxeram aqui pra valer quanto que eu tô valendo. Quanto será que você está valendo? Quanto você daria pra passar uma noite comigo? Quanto eu daria? Não sei, assim, de superfície, fiquei tímida, fiquei tensa. Olha, eu não tenho dinheiro suficiente. Porque olha o material, não é? Não sei se eu tenho tanto assim pra dar, entendeu? Você é adestrada? Sou. Da patinha. Eita. Tá bem adestradinha. Agora sem falar beija. Ah, não, essa pônei não beija. Faz a carinha. É, tipo, te colocaram assim pra ser levada. Quanto vale, pessoal? Bom, como o programa de você está fazendo um sucesso incrível, começar com o lance alto, né? Vamos ver quanto é alto pra você. 800 mil. A gente vale bastante. Você vale muito, eu tenho certeza. Vai encontrar alguém que dê o que você merece. Finalmente uma pessoa do meu tamanho que vai desfilar. Vem, fala. Você é o lindo. Ah, obrigada, meu. Ela falou que eu sou linda, cara. Eu preciso do meu uniforme e ela vai me dar o uniforme agora, né? É isso, só que acabaram as masculinas e só sobrou essa feminina, a Amy. A gente falou que era pequena, então eu achei que... Eu acho que eu vou lá pra ajudar, né? Sou eu, mano. Eu acho que eles vão trazer uma curva de sorpresa pra mil e três anos de ideia. Que salve, 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 salve. Tudo bem, tu já? Mil e dois centos. Mil e dois centos reais, gente. Quem que será que... Mil e dois centos, a galera não tem mil e dois centos reais, pelo amor de Deus, cara. Então vamos lá, novecentos reais, vai, vamos lá. As pessoas não estão muito empolgadas com essa ideia, não sei se você está percebendo. Quatrocentos e... dois reais. Quatrocentos e dois reais. Quatrocentos e dois. Legal, obrigado. Imagina. Bate aqui, então. Legal, gente, que legal. Uau. Olha. Meu caro Rafinha, meu caro Marculo, que eu devo dizer uma coisa muito importante, que eu admiro muito. O umbigo bilical da Luciana Vendrami. Umbigo bilical. É uma delícia, é muito bonitinho. E o Oscar com aquela maquiagem ali, com a cara preta, pareceu o sobrevivente do Outragem Center. É isso horrível. Cara, e vou te ficar, eu fiquei impressionado, ele está valendo mais que muita empresa. Quatrocentos e dois reais, Oscar. É um pequeno negócio. É um pequeno negócio. Aliás, falaram ali naquela matéria que toda menina já gostou de um pequeno pônei. Por exemplo, você, meu caro Marco Luque, brincava de meu pequeno pônei? Não, mas eu brincava de o jumento mágico. Mas menina, é legal. Quem que era o jumento mágico? Eu? Eu mesmo. Posso perguntar o que que fazia o jumento mágico? Pode, elas atiçavam ele, provocavam, batiam nele, ele ia ficando irado, ia se transformando. E elas tornam uma coisa, uma aberração. Chega aí. E ia começar uma pegação. Chega, chega. Pega, pega dessa sua infância sorte da... Cala a boca, sua mãe está aqui hoje, eu vou puxar a sua olhada daqui a pouquinho. É o seguinte, vamos... É o seguinte, vamos...